O senador Cleitinho esteve no pátio da empresa e filmou centenas de ambulâncias destinadas ao SAMU. Afirmou que seu papel é fiscalizar o dinheiro público. Governo Federal, União e Reconstrução, Ministério da Saúde. Eu tenho que caminhar para o Ministério da Saúde para poder notificar, para poder entregar aí na sua cidade. O que você tem que fazer? Entregar. E outra coisa, eu estou fazendo isso porque o país é grande demais. Você acha que o Lula, que é presidente, fica sabendo isso aqui? Não fica sabendo, senador e deputado, é para fiscalizar, é para fazer o que eu estou fazendo. Não cabe não, gente. Olha isso aqui. É quantidade de ambulância. Olha isso aqui, isso aqui é dinheiro público. Isso aqui eu quero deixar bem claro para vocês. Vem cá, olha isso aqui. Governo Federal, Ministério da Saúde, União e Reconstrução, quer finalizar dizendo o seguinte, isso aqui é dinheiro público que está aqui. É milhões de reais que está aqui. Isso aqui não é do Governo Federal, isso aqui é de vocês, que pagam imposto e tem que ter retorno. Então, tem muito mais utilidade. Salvando vidas na sua cidade, fica parado aqui, a céu aberto, estragando. Por sua vez, o deputado estadual Douglas Melo descartou a responsabilidade do Governo de Minas. Prazer falar com todos da TV Gerais sobre as ambulâncias do SAMU, que estão paradas na Avenida Marechal Castelo Branco, em Sete Lagoas, na garagem de uma empresa. Elas não têm nenhuma relação com o Governo do Estado de Minas Gerais. Elas foram adquiridas pelo Ministério da Saúde e, portanto, são de responsabilidade do Governo Federal. Outro ponto também, que é muito importante a gente esclarecer, é sobre o SAMU regional. Ele tem um método de funcionamento que o Governo do Estado repassa para a Prefeitura de Sete Lagoas, um recurso para que a Prefeitura de Sete Lagoas, ela compre as ambulâncias e distribua para aquelas cidades que são base descentralizada. Ou seja, aquelas cidades que terão uma ambulância do SAMU. O Governo do Estado escolheu Sete Lagoas como cidade que fica responsável por comprar essas ambulâncias, porque é uma cidade que já tinha o SAMU, é a referência que a gente tem na saúde em toda a região. Então, deixando aqui muito claro e também tranquilizando a população, essas ambulâncias que estão paradas na Avenida Marechal Castelo Branco, em Sete Lagoas, elas não são de responsabilidade do Governo do Estado de Minas Gerais e não têm qualquer relação com o SAMU regional. Elas são de responsabilidade do Governo Federal. De acordo com informações prestadas pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Sete Lagoas e da Secretaria Municipal de Saúde, as ambulâncias não estão paradas, mas sim sendo recuperadas pela Green Car, empresa que presta serviços a empresas privadas e também ao Governo Federal. Os serviços são de customização dos veículos.